Um cara especial mesmo, assim, um baita DJ, assim, e uma pessoa muito legal, o cara era muito maneiro, e vai deixar, sempre deixa saudade, esse malandro. Cara, falando em deixar saudade, como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? É, surreal. Devastador, imagino. É, foi surreal. Era um bagulho que ninguém esperava, imagino. Não. Vocês do grupo também não tinham nem uma ideia que o bagulho tava ruim, assim. Não, nesse ponto não. Entendi. Nesse ponto não. Sentia, às vezes, uma, na época, uma, talvez uma relação, é, cansada, né, de criação, inclusive, já não era aquela energia que eu tava te falando lá de trás, tinha lampejos, mas não era já mais aquela energia de troca, de cada um ficar ali, tinha momentos, mas eram momentos. E isso foi uma coisa que, é, só assim, comecei a perceber, assim, sabe? Mas não de imaginar, primeiro, que era uma depressão, né? E, segundo, que ia chegar ao ponto que chegou, né? Fatal. Que é surreal, assim. Pois é. Bad vibes total. Do nada, eu lembro que cara... Mas é inevitável, toda vez que me convidam pra qualquer... Eles trocam, toca nesse assunto. Eu vou tocar nesse assunto porque, de fato, é uma... Uma mácula na minha história também, né? É uma marca negativa na minha vida também. Quando você tá falando comigo, você vai falar disso, inevitável, né? Um grande amigo, porra, de infância. Te falei quantas vezes a dele aqui na entrevista. Pois é, a gente... Eu falo como se tivesse, inclusive, vivo, né? Porque é o legado que fica, né? Tá dentro, né? Tá vivo, né? O cara era muito... Não gosto desse termo. Mas era. Genial.